Na aula passada a gente introduziu um pouquinho, alguma coisinha do controle de concorrência. Só relembrando, a gente começou falando de um negócio chamado transação e eu disse pra vocês, ah, o banco de dados, quando a gente começou a trabalhar com o banco de dados, a gente tomou consciência que o nosso problema está no processo também, não é? Então o nosso processo tem que ser consistente e aí se criou a noção de transação, tá? E o acídio, quem é que me lembra o que é o acídio? Vamos lá, isso vocês têm que saber até o fim, hein? Atomicidade. Atomicidade, quer dizer o que é atomicidade? Atomicidade quer dizer que as ações têm que ser o menor possível e que tem que ser completamente, totalmente. Não, você falou menores possíveis? É, assim... Não, isso não faz parte da atomicidade, a atomicidade é ou a transação é feita toda ou não é feita. Bom, as características que uma transação tem que ter são outros assuntos, mas a atomicidade só é. Ou é toda feita ou não é nada feita. Até porque a atomicidade às vezes tem problema com transações longas, existe isso, tá? Depois? Consistência. Consistência, o que quer dizer consistência? Quando, depois de uma transação, tem que passar de um estado... Consistente. A outro consistente. Exatamente. Então, bom que cada transação, ao ser executada, tem que sair de um estado consistente para outro estado consistente, tá certo? Por exemplo, eu dei o exemplo da chave estrangeira, não é? Uma transação não pode gerar uma chave estrangeira para uma chave primária que não existe, por exemplo, certo? Então, isso é uma consistência. É uma violação de consistência se você fizer. Ou você não pode apagar uma chave primária e ter uma chave estrangeira que fique perdida. Então, é um exemplo, tá certo? E? Isolação. Hã? Isolamento. Isolamento. O que é isolamento? Tem que ver com isso. Hã? Tem que ver com concorrência. Com concorrência. É a política de boa vizinhança, concorda? Uma transação não pode afetar o funcionamento correto da outra, tá certo? Cada transação tem que trabalhar sozinha ali, quer dizer, como se estivesse sozinha, certo? Sem interferir. Isso tem relação com consistência? Tem. Às vezes, uma falta de isolamento gera problema de consistência. Aí as pessoas confundem. Isolamento e consistência tem uma relação muito forte entre elas, tá certo? Mas, assim, isolamento significa... Você projetou a transação, por exemplo, consistente, pra operar sozinha. Aí na hora que o bom de dados foi botar em concorrência, ela ficou inconsistente porque a outra foi lá e interferiu nela. Isso é um problema de isolamento. Vocês entenderam? Bom. E? D. O que é D? Durabilidade. Durabilidade. O que é de durabilidade? Comitou? Já era. Pode cair um avião em cima. Não pode desfazer. Ah, mas eu queria... Não pode. Ah, mas não pode. A empresa vai falir. Vai falir. Não pode desfazer o que você cometou. Você entendeu? É isso. Esses são os quatro princípios. E por causa disso, a gente começou a olhar assim. Mas o que pode dar errado? A gente olhou isso, não pode ler? Um monte de coisa pode dar errado. Aí a gente olhou o que seria o nosso parâmetro de coisa maravilhosa. Que eram as transações em quê? Como é que era? Um parâmetro de coisa que funciona bem, corretamente. Cereal. Se tivesse em série, se o cara não estivesse fazendo concorrente, se o cara não estivesse tentando cozinhar e responder o e-mail ao mesmo tempo, tudo funcionaria, certo? Mas o banco de dados, ele é... ele tem aquele problema de ansiedade, né? E aí dá problema, certo? Então, o serial é o maravilhoso. Deveria ser assim, mas o banco de dados não pode. Aí a gente entrou na história do serializado, lembra? Aí a gente começou a olhar, mas se tivesse isso, se tivesse aquilo, funcionaria bem. Mesmo intercalando, tá? Aí agora a gente tá vendo o seguinte. Tá, tudo bem, eu sei o que você quer fazer, mas como? Então, essa aula a gente começou a falar como. E pra falar como, a gente começou a falar do LOC. Ah, então, o propósito aqui é a gente conseguir garantir aquelas coisas que a gente quer. Isolamento, consistência, e aí a gente precisa resolver vários conflitos. E aí a gente falou do LOC, do bloqueio, né? E eu disse pra vocês, relembrando, que o bloqueio não é a solução. Por favor, tem muita gente que quando eu faço uma questão de prova lá, o cara diz, ah, bota um bloqueio e resolveu. Não. Bloqueio não é solução pra nada. Bloqueio é uma política que a gente precisa pra resolver, pra criar as outras coisas. Tá certo? Então, a gente falou do bloqueio binário, né? Mexe, não mexe. E o bloqueio exclusivo e compartilhado. Tipo, a galera pode ler em conjunto, mas cada um só grava sozinho. É basicamente isso. Tá. Então, a gente viu isso. E aí a gente falou do gerenciador de bloqueio. Maravilha. Tá. Aí agora eu vou perguntar pra vocês. O bloqueio... Eu já dei essa resposta, mas tudo bem. O bloqueio é suficiente pra resolver o meu problema de ser realizado? De ser serializável? Será que é suficiente? Vamos voltar na nossa velha prateleira e a transferência de livros. Certo? Então, vocês lembram que esse T1 é uma transferência de livros. Esse T2 é uma compra de livros. Tudo bem? T1 e T2. Mas agora eu tenho bloqueio. Tá bom? Então, agora eu não vou deixar dois caras mexerem ao mesmo tempo. Tudo bem? Vamos ver se a gente resolve o problema. Esse plano, ele era não serializado. Concorda? Lembra que eu tinha esse plano não serializado? E por isso, ele tinha um problema, né? Ele tinha um problema. Concorda? Era aquela história que os dois estavam mexendo no X. Você concorda comigo que se eu botasse um bloqueio aí e ia acabar a festa de dois mexerem no X? Concorda? Então, esse é o plano serializado. Que é o que a gente quer chegar. Mesmo com a intercalação de instruções. Certo? Então, se eu colocasse um bloqueio, por exemplo, lembrem-se. Vamos olhar esse cara aqui. Certo? Vamos olhar esse cara aqui. Se ele tivesse um bloqueio no X, sabendo que ele ia gravar, seria um right lock. Concorda comigo? A T2 não conseguiria pegar o X. Não é verdade que a T2 não conseguiria pegar o X? E ia ter que esperar que ele ia gravar. E só depois que ele gravasse, ele ia liberar o lock. Por quê? Por causa da regra que a gente falou, que você só libera, depois que você fez todas as suas operações. Não é assim. Pega, libera. Pega, não. Você libera como você fez tudo. Certo? Tá. Então, de certa maneira, se eu usasse o lock, eu seria conduzido a essa solução? Não? Hã? 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 Não, ele não precisa soltar o lock no final da transação. Ele pode soltar o lock quando ele não precisa mais. Então, ele sabe, por exemplo, que ele não precisa mais do X. Ele solta. Depende de onde você coloca o lock. Mas você conseguiria ter esse efeito com o lock? Não. Tem um jeito de fazer esse efeito com o lock. Os dois... Hã? Isso. Fazer um upgrade. Muito bem. É isso aí? É isso aí. Então, vamos lá. O que que é? Como é que é o esquema? Eu poderia pegar um shared ali no X, não é isso? Não tenho. E aí, o dois poderia entrar. Porque os dois são shared. Tudo bem? Aí, o T1 teria que gravar. Ele ia pedir um exclusivo. Certo? Só que aí, eu teria um problema. Porque aí, o T2 teria que soltar. Certo? O T2 teria que soltar. Senão, o T1 não vai conseguir fazer o exclusivo. Certo? Ele não consegue. Ele vai ficar ali. Ah, eu quero o exclusivo. Eu quero o exclusivo. Ele não consegue. Tá certo? Mas se o T2 soltasse... Tá? Se o T2 soltasse... Tudo bem. Ele conseguiria. Aí, depois, o T2 teria que pegar de novo pra gravar. Tá certo? Mas essa não é a política que a gente falou. Porque a gente disse... Que a gente só solta... Depois que fez tudo. Não é? Não é? Então... A gente não teria esse problema. Certo? A menos que... Tem sempre um a menos que... Certo? Vamos ver se vocês conseguem imaginar um cenário em que, mesmo com Locke, isso desse confusão. Fechem o olho. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Ah, tenho. 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 Tenho um exemplo. Tenho um exemplo. Ah, não. Não tenho um exemplo. Não tenho. Tá. Então, vamos tentar pensar só com o Locke. Tá certo? Vamos tentar pensar só com o Locke. Tudo bem? Vamos ver se eu consigo gerar inconsistência. Certo? Usando o Locke. Esse é o nosso desafio. Tá bom? Um cenário em que eu gero inconsistência usando o Locke. Ou se o Locke está resolvendo o meu problema. Essa é a questão. Será que o Locke está resolvendo todos os problemas? Então, vamos lá. Então, a ideia é a seguinte. Tá certo? A ideia é a seguinte. A gente quer... A gente quer fazer um cenário onde o cara está usando o Locke. Como é que é a história do Locke? Ele pega o Locke dele. Não é isso? Faz uma operação. Eu não preciso mais desse item. Eu solto o meu Locke. É assim? Eu gravei e soltei o meu Locke. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Se você tivesse um problema ali no Y e precisasse dar rollback, mesmo que você tivesse usado o Locke dos dois, e na hora de contar, você só ia botar com o seu nome. Ah, se eu tivesse que dar rollback... Não, mas aí é um problema diferente. Aí você está falando quando eu dou o commit, né? Aí já é um problema de quando eu dou o commit. Você só ia dar o commit no final do T1. Eu posso dar o commit... Eu posso decidir, por exemplo. Eu posso decidir, nesse caso, pela política que eu tinha falado na aula passada, eu posso dar o commit de T2. Eu devo dar o commit de T2 só quando o T1 terminar. Certo? Então, o T1 terminou. Mas aí já é outra história. Aí é a história de quando eu dou o commit. Que é aquele que eu falei na aula passada, que se chama plano restaurável. Então, se eu li o valor de T2... Se T2 lê o valor de T1, T2 só pode dar o commit depois de T1. Isso é restaurável. Certo? Mas isso pode ser um problema. Mas aqui a gente está querendo resolver o problema do seguinte. Lembra que a gente gerou uma inconsistência porque a gente lia um valor provisório, etc? Não é isso? Então, a questão é... Quando é que eu tenho um plano não serializável? Quando eu causo um ciclo, não é isso? Mas se eu nunca solto o lock até o fim da transação, certo? Se eu nunca solto, tem como eu fazer esse ciclo? Porque vamos ver o que gera esse ciclo. Significa que teve uma hora que T1, certo? Leu e depois T2 gravou. Não é isso? Tá? Ou, tanto faz quem gravou, na verdade. Um dos dois teve que ter gravado. Concorda? Só que foi T1 antes e T2 depois. Tudo bem? E aí eu vou ter outra situação em que eu tenho T2 antes e T1 depois. Tá? Sendo que um dos dois grava. Tudo bem? Tudo bem? Eu tenho como gerar esse ciclo se o cara não soltar o lock até o momento em que ele termina de fazer o que ele tá fazendo? Tem dois cenários que eu consigo. Tem dois cenários que eu consigo. Tem uma coisa que vocês não estão prestando atenção, que é o seguinte. Esse ciclo precisa ser só com o X? Hã? Não. Não precisa ser só com o X, certo? Esse ciclo pode ser com duas variáveis diferentes, certo? Ou seja, T1 pode pegar o lock de X, certo? Fazer alguma coisa com o X e gravar. Tudo bem? Eu mexi em X, tá? Tô mexendo em X. E T2 pode pegar o Y, fazer alguma coisa com o Y e gravar. Tudo bem? Ainda não tinha ciclo nenhum. É assim, ó. Eu vou fazer o cenário abstrato pra vocês pensarem comigo. Vamos lá. Então a brincadeira é assim, ó, gente. Imagina que eu tenho T1 e eu tenho T2, tá? Tudo bem? Tá. Então imagina que T1, em algum momento, dê um read no X. Tá? Tudo bem? Então vamos ver como nós aprendemos a fazer o grafo de precedência. Esse é antes, esse é antes, esse é depois, é sobre o mesmo item e um dos dois grava. Tudo bem? Não é assim a regra? Concorda que no grafo de precedência, eu vou ter isso aqui, ó. Eu consigo fazer o contrário? Eu consigo fazer algum momento, por exemplo, em que T2 leia X aqui. Eu consigo? Eu consigo? Hã? T2. Oh, T1. T1. Eu consigo? O problema é o seguinte, para ter acontecido isso, T2 teria que ter conseguido um exclusive lock. Concorda? Não é assim? Se ele conseguiu um exclusive lock, significa que T1 soltou o lock. Não soltou? Então ele foi contra o princípio de que você só solta o lock quando você não faz mais nada para aquele item. Não é isso? Então eu não consigo. Concorda comigo que eu não consigo fazer isso? Não consigo. Tá bom. Não consigo. Mas, mas, o que que eu consigo? Ah, agora entra a questão. O que que eu consigo? O que que eu consigo? Eu consigo ter um cenário assim, ó. Vamos analisar isso aqui, tudo bem? Isso é um read. Isso é um write. Tudo bem? Se isso é um read, isso é um write, quem é que veio antes? T2. Quem é que veio depois? T1. Em relação a quem? Y. O que que eu tenho aí? Um ciclo. Isso é serializável? Não é serializável. Certo? Bom, aí eu pergunto para vocês. É possível fazer isso com o lock? É possível fazer isso com o lock. Um ciclo. Porque o X, o T1 usou o X. Terminou de usar o X, soltou o lock. Aí resolveu usar o Y. Aí pegou o lock do Y e fez o que fez, o Y, soltou o lock. E o T2 fez o contrário. Normal. Beleza. Oi. É, foi o que eu falei na aula passada. Mas como eu não dei um exemplo, vocês não prestaram atenção nisso. Agora eu estou dando um exemplo. Mas não é. Prestem atenção. O ciclo não é sobre a mesma variável, necessariamente. Pode ser, pode não ser. Outra coisa que eu não dei um exemplo, mas que também vale, tem um exercício sobre isso. O ciclo pode ser com 3. Tá certo? Então olha só, gente. O ciclo não necessariamente é com 2 só. Tá? Então assim, ó. Eu acho que é importante eu mostrar isso pra vocês, pra vocês não ficarem achando. Ah, eu não precisava já ter copiado. Eu nem queria copiar, na verdade. Então, o ciclo pode ser assim, ó. Eu tenho 3 transações. Pra vocês verem como isso pode ficar complicado. Como é difícil pro banco de dados. Tá certo? Essa é uma aula pra vocês ficarem com pena do banco de dados. Tá? Então eu tenho... Ops. x, y, z, por exemplo. Eu posso estar formando um ciclo. Tá certo? Eu posso estar formando um ciclo. Tá certo? Bom. A questão é. Eu estou dizendo que não é serializado. Não tô? Então isso é pra mostrar pra vocês o seguinte. Ah, André, você falou do log, mas o log não resolveu todo o problema. Ele resolveu parte do problema. E agora? Se vocês olharem o cenário anterior, que é mais simples do que esse, o que que vocês mediriam que poderia ser feito que impediria isso? O que que impediria isso? Hã? A granularidade do log. A granularidade do log. Você ia pegar o... Em vez de pegar o log só no x, você ia pegar o log no x e y. Ah, mas isso não é a granularidade do log. Porque se você fizer desse jeito, vai ser difícil. Tipo... Como assim? Um log... Múltiplo. Você tá quase lá, quase lá. Pense melhor nesse problema. Não soltar o log. Não soltar o log. Mas como assim não soltar? Se eu... Modo egoísta. É. Não, mas se eu for, por exemplo, no tipo share, o primeiro, compartilhado, eu só vou liberar no final da transação. Eu posso ler... Eu só libero no final da transação. Quer dizer, se eu liberasse só no final da transação, não tinha como fazer ciclo. É isso? Porque todos os caras que eu vou pegar, não dá pra fazer essa troca. Não é isso? Por que que não dá? Por que que o T2 não conseguiria pegar o log do x porque eu não liberei? É isso? É. Eu tô usando share, né? Eu não tô usando exclusivo. Então eu conseguiria fazer uma gravação com outra transação. Sendo que tem um log... Vamos pensar no seu caso. Então, eu peguei um log de x ali. Certo? Tá. Beleza. Maravilha. Então, quando o T2 tentasse pegar o log de x, ele não conseguiria. Porque eu só soltaria depois do write-in. Então eu garantiria que não ia ter o ciclo. É verdade. Agora, vamos fazer o seguinte. Você falou, então, o melhor é no final da transação. É isso? Ou pelo menos depois da capsação. Depois da gravação, de quem? Porque se eles estão tratando, teoricamente, variáveis diferentes, né? Eu faço a operação, eu não quero. Se eu gravei, aí eu posso fazer a liberação. Porque se eu gravei, vai ter o meu log de x. Quem gravou? Eu? O teu. Mas eu não gravo o x. Não é divertido esse problema? Eu acho ele super divertido. Olha só, gente. Tem várias questões complexas aí. Às vezes, a minha transação, ela só faz umas coisas lá no começo e não faz mais nada até o fim, por exemplo. E aí trava aquele log. Tá certo? Então, muita gente estudou esse problema pra tentar chegar a... Ah, mas e aí? Como é que eu conseguiria fazer um jeito legal, né? De... Sai daí, ô mensagem. Pô, os caras põem a mensagem. Tá. Aí surgiu um protocolo chamado Two-Phase Locking. O que é o Two-Phase Locking? É um protocolo pra resolver exatamente esse problema. Então, preste atenção, porque uma coisa é o lock. Acabei de mostrar o lock. O lock sozinho não resolve. Eu preciso de um protocolo com o lock pra fazer o negócio ficar funcionando direito. Como é que funciona o Two-Phase Locking? A brincadeira é assim. Se eu aplicar o Two-Phase Locking, eu garanto serialização. É assim, ó. Tem duas fases. Fase de crescimento. Eu pego o lock, pego o lock, pego o lock. Eu vou pegando o lock. Mas isso não precisa ser no começo da transação. Pode ser em qualquer momento. Eu vou pegando o lock. Posso pegar o lock quando eu quiser, quando eu precisar. Porque aí eu também não fico com aquele negócio de mão de vaca assim. Ah, eu não vou precisar ainda, mas eu já vou pegar. Não, não, não. Eu pego quando eu precisar. Vou pegando. Agora. No momento em que eu soltar o primeiro lock. Soltei. Nunca mais eu posso pegar lock. Eu só posso soltar lock. É a fase de encolhimento. Certo? Então, pega o lock, pega o lock, pega o lock. Pega o lock. Ah, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Agora. Eu soltei um. Certo? Eu só posso soltar. Então, se vocês olharem aquele problema que eu mostrei para vocês com o to face lock, ele não aconteceria pelo seguinte. Ele não aconteceria por quê? É, quando eu fiz o red x, certo? Eu peguei um lock de x, concorda? Tá? Peguei um lock de x. Tá? Ok. É, para o right x ter acontecido, eu tenho que ter soltado o lock de x. Concorda comigo? Eu tenho que ter soltado o lock de x? Tá. O que significa que eu tenho que ter soltado o lock de x antes de pegar o lock de y. Porque eu não posso soltar antes de pegar. Não é verdade isso? Porque uma vez que eu soltei, soltei o lock de x. Está certo? Tudo bem? Concorda comigo? Então, o pressuposto aí, o pressuposto aí, é que se eu soltei o lock de x, certo? Eu já tenho o lock de y. Mas aí você vai ver que esse cenário é impossível. Porque acontece o seguinte. Houve um red y ali antes. Não é isso? Significa o quê? Que eu peguei o lock de y. Então, certo? É o que significa que, para acontecer o right y, eu tenho que ter soltado o lock de y. Está certo? Então, eu tenho que ter soltado antes de pegar o x. Então, vocês vão ver que nesse cenário é impossível cruzar, fazer esse cruzamento. Por quê? Porque ou o t1 teria os dois locks, ou o t2 teria os dois locks. Ele não conseguiria construir esse cenário com o two-phase lock. O que significa que o two-phase lock, se você aplicar, ele garante serialização. Então, se a gente fosse construir um diagrama dele, eu vou voltar para esse quadro aqui, porque lá eu não consigo riscar. Se a gente fosse fazer um diagrama dele, seria assim, olha. O diagrama dele seria assim, olha. Eu tenho um eixo aqui, vertical, que é o número de locks. E eu tenho um eixo horizontal aqui, que é o tempo. É a transação sendo executada no tempo, está certo? Então, o que é um two-phase lock? Ele é um gráfico assim, olha. Isso é o outro-phase lock. No momento que eu soltei o primeiro lock, eu não pego mais nenhum. Ponto. Bom. Então. Maravilha. Se eu imaginar que eu tenho uma transação agora com locks, vocês estão vendo que o lock, o w lock significa write lock, certo? E o unlock, destrava, e o r lock significa read lock. Então, as transações poderiam ser construídas assim. E se eu aplicar o 2TL, ela seria forçada a estar desse jeito. Está certo? Se você fizer a mesma coisa com o xy, vocês também estariam forçados a estar desse jeito. Exercício para casa é criar um problema interessante com o xy, certo? Onde você mostra uma inconsistência, um caso real onde você mostra uma inconsistência, e você mostrar o outro-phase lock. E essa seria uma boa questão de prova, não seria? Seria uma ótima questão de prova. Então, certo? Mas o 2PL não resolve tudo. Alguns de vocês, eu tenho certeza, quando eu estava mostrando o exemplo, já estavam se perguntando. Mas peraí, mas só que não teve coragem de falar. Qual é o problema que pode causar o xy, o lock? Deadlock. Hã? Deadlock. Deadlock. Exatamente isso. Com deadlock. Por exemplo, vamos pensar que eu quisesse fazer a seguinte operação. Eu criei uma rotina no meu banco de dados, que ela faz assim. Eu quero saber o quanto aquela prateleira está acima ou abaixo da média de livros por prateleira. Então, imagine que eu peguei todas as prateleiras, calculei uma média de livros por prateleira, e isso virou o quê? O quê é a minha média, ou o quê não, peraí. Não, média é a variable média. Eu tenho a média de livros por prateleira. E eu quero saber as prateleiras que estão abaixo da média e as prateleiras que estão acima da média. Tá certo? Então, dada uma prateleira, a minha rotina faz o seguinte. Ela lê o livro, quantos livros tem a prateleira. Ela faz Q, vai ser média menos o número de livros na prateleira, e grava esse valor em um banco lá em algum lugar. Certo? Então, com locks, usando locks, esse cara pegaria o lock de X, veria X, destravaria X, aí calcularia a média, pegaria o lock de X, pegaria o lock de Q, gravaria Q e destravaria Q. Tudo bem? Claro. Aí eu tenho aquela famosa rotina de aquisição de livros, lembram? Vamos imaginar que eu adaptei ela para assim, ó. Eu quero adquirir Q livros, que são os livros que estão faltando para a prateleira chegar à média. Tudo bem? É um exemplo ridículo, mas já servei para mostrar os locks. Então, aquele Q que eu gravei, e vamos supor que o Q seja sempre um valor positivo, porque a prateleira sempre tem menos do que a média, tá certo? Vamos supor isso, ok? Então, eu vou pegar, eu vou ler o Q que eu gravei, eu vou ler o número de livros da prateleira, eu vou somar esse número AX e vou gravar. Significa que eu vou adquirir Q livros para a minha prateleira, tá certo? Tá bom. Com locks, essa rotina ficaria assim. Read lock, ler Q, unlock Q. Aí eu poderia dar um write lock, ler, eu somo o número de livros, gravo e dou um unlock. Tá certo? Então, o que eu fiz aí? Eu coloquei locks. Mas aí, isso até poderia ser um exemplo de inconsistência, se vocês cruzassem as operações, tá certo? Mas aí, vamos brincar assim, ó. T2 começou a executar a parte dele. Então, ele deu um read lock em Q e leu Q, certo? Por que ele deu um read lock? Porque ele não modifica Q, concorda? Ele só lê Q. Aí, T1 deu um read lock em X e leu X, tá certo? Aí, o T2 vai precisar dar um write lock em X, certo? Mas ele não pode... Então, ele vai esperar. Lembram de como é o algoritmo de write lock? Ele espera, concorda? Porque quem é que tem o lock? É o T1. Então, ele vai ficar esperando, tudo bem? Ele espera. T1 vai pedir um write lock de Q e espera também, porque T2 tem que liberar, certo? Como esse é um 2PL, o que vai acontecer? T1 não vai liberar o lock dele, porque ele não pode liberar o lock até conseguir o último write lock que ele precisar, concorda? E a mesma coisa vai acontecer com o T2. Olha, prestem muita atenção nisso. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque a partir deste ponto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso é o plano de execução. Eu já falei isso pra vocês, concorda? Bom, tem uma coisa que eu não falei e às vezes as pessoas se confundem. Um plano de execução, ele não é feito previamente, o banco de dados faz previamente e depois executa, tá certo? Ele é um espelho da execução das transações em paralelo. Então, é como ele vai fazendo o plano na hora, ele vai executando na hora, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu faço questão assim na prova, aí tem um cara que bota o espera ali e continua botando outras instruções embaixo. Mas como assim outras coisas embaixo se ele está esperando, certo? Ele está parado esperando. Ele não pode fazer mais nada até você liberar o lock, tá certo? Então, não pode ter instrução ali embaixo até o cara liberar o lock. A mesma coisa do lado esquerdo. Então, isso vai causar o quê? Um deadlock. Um vai ficar esperando o outro. Ninguém nunca vai liberar, travou o sistema. E aí? Fica parado. Graças a Deus, os caras da computação acharam as soluções para isso, né? Você não, você já pensou? Deadlock é uma das coisas que ia acontecer mais, né? Ó, infelizmente eu não posso sacar seu dinheiro aqui porque deu um deadlock no sistema. Já pensou? E aí? Então, o deadlock em português seria chamado de impasse, tá certo? Ele é definido por um ciclo de transações esperando mutuamente pela liberação de locks. Uma fica esperando a outra e isso nunca termina. Você estuda deadlock em outras áreas, né? Sistemas operacionais, programação concorrente, você estuda deadlock, tá certo? Como é que eu resolvo, como é que eu detecto um deadlock? Olha, isso é detecção. Como é que eu vejo que um deadlock está acontecendo? Eu posso criar um grafo de espera. Como é que é um grafo de espera? Um grafo de espera é, eu mapeio quem está esperando quem, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Tudo bem? E nesse exemplo aqui, então... Espera aí. Eu vou pegar essa figura, eu vou jogar para cá. Ó, agora eu estou ficando pós-graduado nesse negócio, hein? Ah, ó, fala aí. Parece figura. Pô, que crocô de lagem. Pô, essa foi crocô de lagem, né? No dia que eu estou falando que eu estou pós-graduado, será que eu tenho que fazer assim e assim? E aqui eu faço assim e assim? Não, não veio. Não veio. É crocô de lagem mesmo. Só porque eu falei. Tá, tudo bem. Eu não vou levar para o lado pessoal, não. Ou eu posso levar para o lado pessoal, né? Deixa eu ver agora. Puts. Ah. Tudo bem. A gente vai fazer assim e um desse. A gente vai fazer ping-pong. Tá certo? Por alguma razão, só porque eu falei que eu estava pós-graduado nisso, ele resolveu me chamar de volta à minha humildade. Aqui é T1 e aqui é T2. Certo? São duas transações. Note que esse é outro grafo, tá, gente? Por favor, esse é outro grafo. Não é aquele da serialização. É um outro. É um grafo também, mas é outro. Tá certo? É um grafo de espera isso. Como é que funciona o grafo de espera? Você concorda que T1 está esperando um lock Q de T2? Não é assim? Não está? Então, a regra do grafo de espera é assim, ó. Se T1 está esperando Q liberar um lock, tá certo? Então, a gente faz uma aresta assim, ó. De T2 para T1. Não, não. Peraí. Desculpa. É o contrário. T1 para T2 Q. Então, ele está esperando T2. É assim? Peraí. Vai. Não, eu acho que é assim. Na verdade, tanto faz, contanto você mantém a consistência. Bom. Aí, agora, T2 está esperando T1 liberar a X, não é isso? Aí, você vai fazer assim, ó. X. Certo? Toda vez que der um ciclo, tem um deadlock. É claro, concorda? Porque ele não está esperando o outro e ninguém nunca vai liberar, tá? Então, essa é a forma que a gente usa para detectar deadlock. Preste atenção que isso não resolve. Ele só mostra para você que você tem um deadlock. Aí, você tem que tomar uma atitude, tudo bem? Bom. Existem técnicas de prevenção de deadlock, impede que você tenha um deadlock antes que ele aconteça. E tem técnicas de detecção de deadlock que possibilitam que você tome uma providência e faça alguma coisa, certo? Então, essa é uma técnica de prevenção de deadlock. É você criar um plano conservador ou estático, tá certo? O que é isso? Vocês não precisam decorar esses nomes, tá gente? Conservador. Até eu atrapalho. O que é conservador? Na prova, se eu pedir alguma coisa assim, eu vou dizer o que que é, tá? Um plano que libera todos os locks, aqui. Senão, você tem que ficar decorando isso que nem eu sei de qual. Tá? Então, o que que é um plano conservador ou estático? Ele vai bloquear todos os itens, todos, a ser lido ou gravado, antes de iniciar a transação. Então, note que isso é diferente do two-phase lock tradicional. Porque o two-phase lock tradicional vai pegando em quando ele precisa. Aqui não. Eu pego tudo, certo? Então, se eu fosse fazer um grafo desse cara, o grafo desse cara seria assim, ó. Tinha que ter um maizinho aqui para eu criar um novo slide. O grafo seria assim, ó. Então, aqui está o gráfico. O gráfico, desculpa. Como é que seria? Eu pego todos os meus locks, antes de começar qualquer coisa. Aí, depois, eu posso ir liberando na medida que eu não preciso mais deles. Tá certo? Então, essa técnica é uma técnica que ela me garante que eu não vou ter deadlock. Ela é livre de deadlock. Por que ela é livre de deadlock? Porque se eu peguei tudo, não é possível fazer aquele negócio de pegar cruzado. Certo? Porque assim, ó. Naquele lado, eu quero pegar X e eu quero Q. Ah, André, mas se na hora que eu for pegar Q, o outro já tiver P. Eu solto tudo. Porque eu só começo a transação quando eu tiver tudo. Tento pegar X. Conseguiu? Conseguiu. Q. Conseguiu? Conseguiu. Não sei quem. Conseguiu? Você tem tudo que você tem? Precisa? Tenho. Aí eu começo. Ah, e se eu não conseguir? Eu solto tudo. E tento de novo. E vou fazendo assim. Isso não dá deadlock. Tá? Só que isso exige uma pré-declaração no início da transação de todos os itens que eu vou usar. Certo? Por quê? Porque só o sistema, o banco deve saber antes. Não pode ir sabendo o que está acontecendo. Isso é muito complexo. Geralmente não é implementado. É difícil esse tipo de coisa. Só para chamar a atenção para você, para outra coisa, isso aqui não tem nada a ver com deadlock. Mas é só para mostrar a terceira variante de plano 2PL. Porque a gente tem plano 2PL clássico, tem o 2PL que a gente viu que é o conservador estático e tem o estrito ou rigoroso, que é para outra coisa. Então, o estrito ou rigoroso, ele não libera os locs até que ele dê comite ou aborte. Certo? Então, ele vai segurar todos os locs e só quando ele dá comite ou só quando acontece a morte, aí ele solta tudo. Certo? E isso é só para os locs de gravação. Tá certo? O rigoroso, ele é a mesma coisa, só que é tanto para redlock quanto para rightlock. Então, o gráfico desse tipo de sistema seria assim, ó. Se eu fosse fazer. Se ele só fosse assim, ele não fosse, ele não estivesse prevenindo deadlock, ele seria assim, ó. Ele pode ir pegando os locs, mas ele libera tudo só depois, no final da transação. O que que esse cara conseguiria me garantir? A gente estudou isso lá na frente. O que que esse cara me garantiria? Vocês lembram o que que um schedule, ou um plano restrito ou rigoroso ele me garante? Ele é livre de cascada. Certo? O que que quer dizer livre de cascada? Quer dizer que ninguém vai conseguir ler ou gravar as coisas que eu alterei, enquanto eu não terminar. Certo? Por quê? Porque não vai conseguir pegar o loc. Certo? E aí, como eu só libero tudo no final, quando alguém ler, ele já lê uma coisa que eu já dei com o MIT. Aí isso é livre de cascada. Certo? Isso é livre de cascada. Bom. Um plano pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Ele pode ser conservador e estrito ou rigoroso. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar um retângulo, né? Eu pego tudo no começo, certo? Uso. Solto tudo no final. Mas é um plano bem complicado, né? Bom. Aí, a gente tem outras técnicas de prevenção de deadlock que são mais realistas. Está certo? Uma é usar timestamp. Certo? Tá? Então, como é que funciona? Bom. Todo problema de deadlock se dá por uma simetria. O que que quer dizer uma simetria? Quer dizer o seguinte. Você está querendo passar no corredor. Certo? E a outra pessoa também. É um exemplo clássico dele. Aí, vocês se esbarram de frente. Aí, o que que acontece? Os dois pensam. Eu vou para a esquerda. Aí, os dois fazem assim. Aí, os dois pensam. Putz, ele foi para a esquerda. Aí, eu vou para a direita. Aí, os dois fazem assim. Não é isso? Bom. Como nós somos seres inteligentes, chega uma hora que a gente se acerta, né? A gente fica assimétrico e a gente passa. Mas, às vezes, se eu almei um programa de computador igual dos dois lados, aí o computador vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. É deadlock. Assimetria. Você só quebra o deadlock se você produzir assimetria. Cada um deles tem que se comportar de forma diferente. Certo? Assimetria aqui significa o seguinte. Na simetria, sempre que você pede alguma coisa, você espera. Concorda? Isso é assimétrico. Para tornar isso assimétrico, alguém não vai esperar. Alguém vai morrer. É assim, ó. Na hora que você pisar do deadlock, você morre. É. Certo? É isso mesmo. Tá certo? Aquela coisa do tomate, né? Alá, alá, alá. Morreu? Não tinha um mundo assim? Bom. Então, isso é assimétrico. Eu nunca gosto desse slide e eu nunca lembro de alterar ele. Mas tudo bem. Tem duas políticas. Wait and die é one way. Tá certo? Você imagina que cada transação tem um timestamp. Certo? Que TI é uma transação e TJ é outra transação. Certo? Significa que se o timestamp de TI é menor do que TJ, significa que TI começou antes de TJ. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Começou. Bom. Aí acontece o seguinte. Na política, o wait and die funciona assim. TI. Certo? Espera aí. É por isso que eu nunca gosto desse slide. Esperar ou morrer. TJ, bota. Se não tem isso, espera. Pera aí, professor. Hã? Dá pra dar um deadlock lá, né? Hã? Dá pra dar um deadlock? Um deadlock ele não vai parar de ir. Tá abrindo isso aqui. Você quer dar um shoot down? Nesse aqui, vamos deixar só o da frente. E esse? Quer um lock? Ah. Ah não. Pera aí, pera aí. Não, não. É isso que tá ruim nesse slide. É isso que dá sempre. Esqueça o stamp. O timestamp. Nem sempre o timestamp de TI é menor do que TJ. É isso que é ruim nesse slide. Eu sempre esqueço. TI é sempre o cara que quer o lock. Certo? TI quer o lock. Tudo bem? E TJ é o cara que tem o lock. Certo? Tem o lock. Tá. Então, TI chegou. Eu quero o lock. TJ está lá. Eu tenho o lock. Eu tenho o lock. Aí, acontece o seguinte. Não esperaram correr. Certo? Se TI tem menor prioridade, valor menor que TJ, ou seja, se TI começou antes de TJ, eu comecei antes. Tudo bem? Eu cheguei lá, eu quero o lock e eu comecei antes. Então, eu espero. Eu espero. Se eu comecei depois de TJ, é como se TI chegasse assim. Eu estou querendo um lock de um cara que começou antes que eu. Então, eu aborto. O que significa abortar? Significa que a transação aborta e desfaz toda. De ponto. Acabou. Está prevendo a ideia de lock. Então, TJ, ou TI. Certo? Essa é a política wait and die. Então, eu tenho maior prioridade porque eu comecei antes. Eu espero. Certo? Eu não tenho maior prioridade. Eu aborto. A outra política é assim. Eu cheguei e eu quero o lock. Certo? Imagina que TJ é o estagiário. Não tem prioridade nenhuma. Eu tenho o lock. Eu tenho o lock. Aí chega o diretor lá. Precisa do lock. Certo? O que acontece? Mesmo o TJ tendo o lock, ele é o estagiário. Ele aborta. E o TI pega o lock. Certo? Está certo? Agora, se TI chega para pedir o lock e ele começou depois, ele tem menor prioridade, aí ele espera. Vocês entenderam? Então, é sempre uma assimetria. Depende de que lado é o assimetra. No de cima, o cara que tem maior prioridade, ele se dá o direito de esperar. Senão, ele não se dá o direito de esperar. No de baixo, o cara que tem maior prioridade, ele se dá o direito de detonar o outro. Senão, ele não detona. É basicamente isso. Está certo? Outra forma é você ficar mantendo aquele grafo de espera. Ficar mantendo, 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 mantendo. Está certo? E aí, na hora que você viu que fez um ciclo, você escolhe um para morrer. Está certo? Aí vai... Detona uma transação e essa transação aborta. Está certo? Então, geralmente, o algoritmo que escolhe, ele vai tentar evitar aquele que está executando há muito tempo. Está certo? Ele vai tentar pegar as mais novas. Certo? E também existe a política de timeout. Como é que é a política de timeout? Note que essas políticas, elas não... Nenhuma delas evita o deadlock. Certo? Elas verificam um deadlock e alguém morre. Certo? O timeout funciona assim. Eu vou esperar. Certo? Mas, depois de um tempo X, eu abordo. Eu desisto. Isso é bem comum, né? Você vai ver, tem vários sistemas que dão erro lá porque ficou muito tempo esperando e não pode esperar mais. É um timeout. Existe uma outra forma de você travar o sistema, que se chama starvation. Starvation é quando uma transação é diferente de deadlock. Starvation é quando uma transação, ela vai esperar por um tempo indefinido. Quando a gente fala em indefinido, a gente não sabe se é para sempre. Mas, do jeito que está, parece muito. O exemplo clássico é a famosa fila de prioridade. Pense em fila de prioridade de impressora, por exemplo. Ah, tem a fila de impressão. A fila de impressão, geralmente, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Não é assim? Mas aí, vem novamente o presidente da empresa. Eu não vou ficar esperando que os outros imprimam antes de mim. Então é assim. Chegou uma impressão do presidente lá, tem uma prioridade, ela entra no início da fila. Tudo bem? Só que aí, vem o estagiário. Feliz, primeiro dia da empresa, manda imprimir o negócio. Certo? Prioridade do estagiário, menos 457. Tipo, sabe? Qualquer coisa tem prioridade. O que vai acontecer com a impressão do estagiário? Vai ficar no starvation. Ele tenta imprimir, aí chega alguém na frente. Ele tenta imprimir, tá certo? Ele tenta imprimir, chega alguém na frente. Qualquer um, aí nunca a impressão do estagiário sai. Então isso pode acontecer quando você faz esquemas de prioridade, até em bancos de dados, tá certo? A forma de evitar isso pode ser a clássica forma. O primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Então isso pode melhorar. Outra coisa pode ser assim. Tudo bem, eu vou fazer prioridade. Só que a minha prioridade aumenta com a esperta. Então se a gente pegar o exemplo do estagiário, ele esperou. Mas cada vez que alguém passa na frente dele, a prioridade dele aumenta, por exemplo. Aí vai chegar uma hora que ele vai conseguir. Então essa é a parte 1 de hoje, que é a parte de controle de concorrência. Ah, não, peraí. E aí. Obrigado.